Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Vocês estão ótimos? Se vocês não estão, fiquem tranquilos, tá? Pode ficar tranquilo, pode sentar aí e pegar pipoquinha porque vocês vão ficar bem agora, nesse exato momento, porque está começando mais um vídeo da Bé Afonso. Gente, tô muito feliz desse vídeo, sabe por quê? Porque é um novo quadro para o canal, esse canal tá ficando muito chique, tudo com quadros novos, tô adorando, quero saber de vocês, vocês estão adorando os novos quadros, e esse quadro aqui não é nada mais, nada menos do que reagindo, gente. Aqui nesse bloco, nesse bloco aqui do canal, é bloco aqui, fala, meu Deus. Agora me perdi, mas enfim, quadro, linda. Esse é o meu meme, definitivamente. Pode fixar esse meme aqui na minha cara, tá bom? Mas enfim, gente, esse quadro vai ter toda quinta-feira, que vai ser reagindo a TikTok, reagindo a dancinhas, reagindo a maquiagem, é tudo de famosos, entendeu? Então vai ser muito legal, porque a gente vai reagir aqui, juntas, ao vivo, você e eu. Eu vou sempre deixar aqui do lado da tela, o que eu estiver assistindo, a dança do TikTok, é a foto, a maquiagem, o quadro, o vídeo dos famosos, e aí vocês vão reagir junto comigo. E vocês sabem que essa pessoa aqui, ela é sincera pra caramba, né? Então se eu gostei, eu vou falar, vou bater palmo, torcer, gritar, amei. E se eu não gostei, eu também vou falar, pô, né? E aí, só me faltou um. Então vocês vão saber aqui de tudo, tá bom? Espero muito que vocês gostem desse novo quadro, já deixa aquele joinha, se vocês gostaram dessa ideia, desse bloco, que eu esqueci o nome desse quadro, desse novo quadro, reagindo aos famosos aqui no canal. Se você caiu aqui do nada, meu amor, já se inscreve aí, já vem fazer parte da nossa família, rumo a 4 mil inscritos, já liga o sininho de notificações, porque é muito importante que o YouTube, ele entende que você está gostando dos vídeos. Então ele sempre vai te mandar, se eu postar mais cedo, mais tarde, à noite, se eu postar de final de semana, você vai receber os vídeos aí por onde você assiste. Me siga nas redes sociais também, arroba brendafonte, vou deixar aqui embaixo. E eu sempre deixo nos comentários o link fixado do meu Instagram, porque lá eu fico 24 horas, interajo com vocês, bato papo, posto fotos, vídeo, tudo exclusivo por lá, tá bom? Então, bora lá, gente. Hoje, o primeiro bloco para estrear esse canal, o bloco do canal, é quem? Nada mais, nada menos do que By Pamela. Essa mulher merece palmas, né? Pelo amor de Deus. Gente, sem dúvidas alguma, ela é uma das minhas maiores inspirações aqui no YouTube, no Instagram, em tudo, na vida, em todas as redes sociais possíveis. Eu admiro demais o trabalho dela, amo demais, 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 demais. Sempre acompanhei desde o início, então eu fico muito feliz com cada coisa que ela vem conquistando e eu tenho certeza que ela vai conquistar ainda mais. Gente, o jeito dela é top, sabe? Uma mulher super carismática que cresceu demais na internet, super humilde. Sabe aquelas pessoas que você assiste, você quer se tornar amiga, que você sabe que é gente boa, que você quer ir para um rolê junto para se divertir? Ela é uma dessas pessoas para mim, sabe? E aí, eu já vou começar esse quadro, nada menos, nada mais do que By Pamela, né, meu amor? Nós vamos reagir juntos, lembrando que tudo que eu vou assistir vai ficar aqui ou aqui do ladinho da tela para vocês verem junto comigo. Já estou aqui com o meu celularzinho aberto. Deixa eu ver se vai focar. Vai focar? Será que vai focar? No TikTok dela. Infelizmente, eu não vou poder deixar a musiquinha para vocês, porque senão o YouTube não monetiza, entendeu? A gente precisa monetizar quem? Então, eu vou deixar aqui sem som, mas vocês vão ver o que eu estiver assistindo ali ao vivo e a cores, tá bom? Eu acho que voz, quando ela dublando, acho que não tem problema. O que tem problema é a música, então quando for música, eu vou tirar e colocar, tirar e colocar, precisa ouvir um pouquinho, não ouvir não, e aí dublagem eu vou deixar o áudio total, tá bom? Eu acho que esse primeiro aqui é dublagem. Ela não tá com cara que vai dançar aqui não, vamos ver. Você tem cara de que não vale nada. Aí eu tô fazendo meus cálculos aqui e cabe no meu orçamento. Eu vou querer. Isso é muito eu, mano. Isso é muito, 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 muito eu, ok? Mas é assim, comenta. Você tem cara que não vale nada, mas eu tô vendo aqui nos meus orçamentos. Eu vou querer. É muito eu, gente. Ela dubla muito, muito bem. Eu fico, tipo assim, meia hora pra dublar um TikTok, entendeu? Porque a voz tá saindo aqui e minha boca tá aqui. Não dá pra você mexer junto. É uma sincronia assim que Deus não me abençoa nessa parte da sincronia. Mas essa mulher já foi abençoada em beleza, em talento, em dublagem. O que mais ela quer? Quer voar também, pelo amor de Deus? Perfeita. Dancinha. Ela e o crush, que lindos. Eita, nós. Pesador. Logo dançou um funk. Vou ver de novo quando soube ela. Aí o boy apareceu. Aí ela foi dar aquela reburladinha. Aí ele, opa, ficou chocado. Danarei a dancinha, gente. Tô adorando, né? Por nada não, mas eu tô adorando ela com esse boy novo, juro. Assim, a vibe dela tá outra. Se a vibe dela já era boa, agora tá muito melhor, sabe? Parece que ela tá mais leve, parece que ela tá mais feliz, animada. Parece que ela tá tudo tendo até mais conteúdo. Vocês perceberam eu que tô ficando louca? Porque eu tô sentindo isso. Eu vejo os stories dela, assim. É outra vibe. Mas é o que falam, né? Quando você se livra de uma pessoa, assim, que querendo ou não, tava te sugando pra baixo. Quando você se livra, é uma paz, uma harmonia, o mundo fica mais colorido, sabe? Você vê a diferença na pessoa. Isso porque eu não conheço ela pessoalmente, mas eu também já ouvi várias pessoas falando isso. Que tá sentindo outra vibe dessa mulher. E é muito verdade. Vamos para o próximo vídeo. É dobagem. Gente, ela aduba muito, muito bem, juro. Você olha pra boca toda vez, não sei vocês, mas quando eu olho pra boca, eu fico... Quando é dobagem, eu fico só olhando pra boca, assim, sabe? Parece que tá saindo a voz dela mesmo. E eu adorei a maquilagem dela. E o bó, eu adorei tudo, né? Adorei tudo. Vamos para outro. Agora, tipo, um challenge, né? Acho que é a transformação. Tá com o cabelo molhado, fazendo uns passinhos. Eita, pá! Nossa senhora! É tipo expectativa e realidade. Porque eu fiz um challenge, assim, também, de transformação. Não com essa música, era com outra. Essa da By Poma, ela foi a expectativa. Eu olhei e falei, quero, vou fazer também. E aí vocês vão ver a realidade no meu Instagram, tá bom? Então, mirei nesse, acertei bem do outro lado do mundo, né? Mas a gente tenta, isso que importa. A gente não desiste. Mas ficou muito top essa transformação. Olha isso. Adorei o look. Já quero emprestado. Vai pra... Na minha mesa agora. É, tá bom. Adorei. Próximo, ela com a Tati Nunes. Duas que eu adoro. Adoro a Tati Nunes também. Fazendo a dancinha. Não posso deixar com som, gente. Nossa, muita sincronia. Sincronia é a palavra desse vídeo. Não sei demais. Elas estão muito parecidas. Muito. Eu já acho elas parecidas real, assim. Tipo, até sem maquiagem, eu acho as duas muito parecidas. É só eu, vocês também acham. Tati Nunes com By Pamela. Eu acho muito idêntica. Elas têm um cabelo preto, as duas, longo. Né? Roupa preta. Maquiagem tá praticamente igual. O que muda, tipo, um pouquinho do tom do batom. Mas, assim, quase nada. Eu acho que elas estão muito irmãs. Juro. Repara nesse vídeo. Não pode ser só eu, não. Comenta aqui embaixo se vocês acham que as duas são muito parecidas. E olha a sincronia dessa dança. Misericórdia. Sambô. Tá ótimo. Perfeitas. Palmas. Palmas para vocês. Agora, esse vídeo aqui é tipo uma trend que fizeram no TikTok, né? Tava, tipo, viralizou. Todo mundo tava fazendo isso. Que a única coisa que me resta dizer é a pessoa olha como o cara, assim, tipo... Que onda é essa, meu irmão? Essa é a minha tradução para a música em inglês, né? Já dá pra notar que a pessoa sabe muito inglês, tá? Vários idiomas, português e várias merdas. Porque, meu Deus do céu. Mas aí a pessoa, quando ela faz a trend, ela vira assim, pá. E olha como é um cara poderoso, sabe? Incorpora a pessoa. E aí eu quero ver como que ela fez isso daqui. Vamos assistir juntos. A única coisa que me resta dizer... Que pena, querida. Que pena. Olha a cara dessa mulher. Tá dizendo essa mosca. Olha isso. Essa hora é a hora que o boy, ele olha e fala Que merda que eu fiz da minha vida. Como que eu deixei essa mulher escapar. Que bosta que eu sou. A pessoa entra dentro de um buraco e quer se enterrar lá dentro. Que misericórdia. Não, gente. Repara na cara dessa mulher. Dudando essa música. Não, de verdade. Eu não queria ser o cara, entendeu? Eu não queria ser o cara que perdeu ela. Porque eu entraria numa bad. Que assim... Sem mais. E vamos para o último vídeo. Para esse vídeo não ficar muito longo. Mas eu estou adorando reagir ao TikTok da By Pamela. Deixa eu escolher aqui uma dancinha. Gosto de dancinha. Ó, bus. Ela com a tete nudes. Adoro. Gente, olha o tamanho da tete nudes lá da By Pamela. Olha isso. Essa diferença parece que é a mãe e filha. Eita. Nossa senhora. Essas sambaram. Sambaram. E elas estão muito gêmeas. Mas o mais engraçado é o começo. Da By Pamela desse tamanho. A tete nudes desse daqui. E a tete de pijaminha ainda. De nuvem. Nossa, elas sambaram muito. No começo elas usam as bebês. E aí no final fica tipo duas mulheronas sambando dançando. Tudo maquiada. Perfeitas. Amei. Não, de verdade. Terceira vez que eu estou assistindo esse vídeo. Me julguem mesmo. Olha isso. Muito. Olha a maquiagem dessas duas. Já vou dar meu like. Dá pra curtir mil vezes. Vou estar aqui curtindo mil vezes. Porque eu não sou obrigada a nada. Bom. Gente, adorei reagir. A By Pamela adorei esse quadro. Me conta aqui o que vocês acharam. Comentem aqui embaixo. Famosos pra eu reagir também. TikTok, Instagram. Vocês que decidem. Eu posso sim. Sou meio que como que fala. Não posso dizer muito sobre ela. Porque é como eu falei pra vocês no início. Ela é uma grande inspiração pra mim, sabe. No trabalho, essas coisas é uma coisa que me motiva muito. Até no Instagram, as histórias que ela posta do me motiva muito. A correr atrás dos meus sonhos. A não desistir. A estar ali lutando todo dia. E eu acho o trabalho dela incrível. O TikTok dela arrasou, entendeu. Ela não brinca em negócios. A mulher. Ela detona mesmo. Adora e super me inspira. E comentem aqui embaixo. Pessoas que vocês querem que eu reage. Que eu vou estar reagindo. Estar trazendo pra vocês. Não esqueçam que tem esse quadro no canal. Toda quinta-feira, às seis e meia da noite. Reagindo a famosos. Deixa aquele like. Se inscreve no canal pra vocês não perderem nada. Liga o sininho de notificações. Pro YouTube entender que vocês adoraram. Que vocês não querem perder nada, entendeu. E aí eles já estimando todos os vídeos novos assim que sair. E me sigam nas redes sociais também, né. Pelo amor de Deus. Por que você não me segue no Instagram ainda pra gente bater um papo. Pra você ver conteúdos exclusivos. Fotos, vídeos, stories. Papapapá. A rua branda fosse. Vou deixar no meu Instagram. Super louca, né gente. Não é possível. Eu não tô normal. Não tô normal, mas tudo bem. Entendeu. Não desistam que, por favor. Vou deixar o link do meu Instagram nos comentários também. Pra você só apertar no link e já cair lá no meu Instagram, tá bom. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Continua maratonando Berra Fomes, hein. Tô de olho.